Fala galera, beleza? Miserável na área e hoje eu vou trazer um cartão que eu nunca falei aqui no canal. É ele, o Cartão Melios. É um cartão de crédito sem anuidade e o melhor, vai te dar dinheiro de volta. É isso mesmo, sem anuidade e com cashback. Mas não se preocupa não, mesmo que você tenha score baixo, ele tá facinho, facinho de aprovar. Basta que você preste atenção nesse vídeo com todas as dicas que o Miserável vai passar. E se o seu nome está limpo, é aprovação na certa. E que inclusive está com um grande índice de aprovação de inscritos aqui do canal e de alunos do treinamento à fórmula do crédito. Assim como o próprio cartão do Banco PAN, o PAN Zero, que eu mostrei já em vários vídeos aqui no canal. Como também está fácil de solicitar desde novembro do ano passado. É um dos cartões mais aprovados do Banco PAN. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Mas antes, segura esse depoimento aí. E aí turma, eu me chamo David e estou aqui para deixar meu depoimento a todos vocês que curtem o canal 3 por aí. Falo que eu era desesperado. O meu score tinha que estar nas alturas. Eu me enlouquecia se algo acontecesse. E digo que depois de ver todas as dicas do Carlos, a história mudou. Meu credit card black. Itaú, tenho vários. O roxinho, tão amado pelo brasileiro, um alto limite. E depois da minha consultora, o tão sonhado. American Express. Fala com o Carlos, pega o contato da consultora. Essa eu confio muito. Olha o que ela fez para mim. Estou muito satisfeito com todas as informações que são passadas nesse canal. E por todo o cuidado que a consultora tem com a gente. Siga você também, seja membro do canal. E vem ser feliz, pai. O cartão Mélio é um cartão administrado pelo Banco Pan de bandeira Mastercard, variante internacional. Eu acho que sem sombra de dúvidas, o que chama mais atenção nesse cartão, sem contar o fato dele não ter anuidade, é o cashback, que vai te devolver até 1,8% do total de compras. Mas não se preocupa não, que miserável vai para a tela agora te explicar tintim por tintim. De antemão, já vou avisar que eu estou deixando aí na descrição o site oficial do cartão Mélios, para que você depois possa solicitar o seu. E não se preocupe, se você já solicitou, vale sempre a pena fazer uma segunda, terceira tentativa. Às vezes, na insistência, você consegue aprovação. E não vai ficar aí só desejando esse cartão. Vale lembrar que o cartão Mélios é uma parceria entre a empresa Cashback, a bandeira Mastercard e o Banco Pan, que é quem de fato administra o cartão. Logo aqui na página inicial, você terá todas as informações sobre as vantagens do seu cartão Mélios. E por que eu digo o seu? Porque você será aprovado com certeza. O miserável vai desbloquear a sua mente, você vai solicitar o seu cartão Mélios e será aprovado sem dúvidas. Inclusive, aqui no site, você tem uma calculadora que te mostra quanto de Cashback você vai receber anualmente. Você gastando, por exemplo, aqui, uma fatura de R$2.050,00, anualmente você vai receber R$873,30 de Cashback. Ou seja, quanto maior o seu limite, se você concentrar suas compras no cartão Mélios, você vai receber uma bolada anual de Cashback. Nada de milhas, nada de pontos, é dinheiro de volta. A maioria dos cartões, hoje em dia, você vai receber pontos, que vai poder trocar produtos, milhas ou até um desconto na fatura. Com o cartão Mélios, você vai receber o dinheiro de volta e utilizar da maneira que você quiser. Como funciona essa questão do Cashback, é importante frisar o seguinte. Ele será dividido da seguinte forma. Você vai receber parte do Cashback utilizando em lojas físicas, parte do Cashback utilizando em lojas online. Aqui na própria página, vai descrever o que eu estou falando. Exemplo, uma fatura de R$750,00. Você vai ganhar 1% de Cashback nas compras feitas online, ou seja, em e-comércios. Compras virtuais. Já na fatura mista, que é quando você compra em lojas físicas e lojas online, gastando até R$1.500,00, você vai receber 0,5% de Cashback em todas as compras. Mais 1% de Cashback extra na compras online, utilizando o seu cartão Mélios. Fatura acima de R$1.500,00. É aí que você vai receber o 1,8% de Cashback. Porque você vai receber 0,8% de Cashback em todas as compras, mais 1% de Cashback extra em compras online. Para quem quer receber parte do que gastou de volta, sem sombra de dúvidas, o cartão Mélios vai te ajudar com isso. Não que não exista um cartão que pode também te dar Cashback igual ou superior ao cartão Mélios. Mas com fácil aprovação assim, sem dúvidas, é ele. Mas sem mais delongas, vamos logo solicitar o cartão Mélios para ver no que vai dar. Basta clicar em qualquer botão aí na página, quero meu cartão Mélios, que você vai começar a preencher essa proposta. Vale lembrar que hoje em dia, como vocês bem sabem, preenchimento de proposta de cartão de crédito é muito simples. Basta o seu nome completo, CPF, alguns dados como renda, profissão, telefone, e-mail e pronto. Somente esses dados já é suficiente para que o Banco Pan faça a análise do seu crédito. Uma dica bônus para você que ficou aqui nesse vídeo até agora e não desistiu e é inscrito o mito aqui do canal. Para você que já tem o cartão do Banco Pan, as coisas vão ficar mais fáceis para você. Claro, se você tiver um bom histórico com o Banco Pan, no seu cartão Pan Zero, Pan Gold ou Pan Platinum. Ou qualquer outro cartão que você possa ter que seja administrado pelo Banco Pan. Se você paga fatura em dia, se você paga sempre o total, não parcela a fatura com frequência, as suas chances de aprovação vão triplicar. Já será mais um cartão que você terá na sua carteira. Vale lembrar que o Banco Pan atualmente no Pan Zero te dá direito às duas bandeiras. Você solicita a bandeira Master, eles te oferecem a bandeira Visa. Ou vice-versa, o seu primeiro cartão é Visa, eles vão te oferecer a bandeira Master e isso não irá te impedir de solicitar o cartão Mélios. Vamos lá. Preencher a proposta é a coisa mais simples do mundo. Colocou o número do seu CPF, coloque aí o seu e-mail, responda se você é deficiente visual ou não e clique, é claro, em quero meu cartão Mélios. Em seguida, basta criar a sua senha e continuar. Preencha corretamente todos os dados que estão sendo solicitados. Lembrando que como qualquer instituição financeira, o Banco Pan deixa o informativo de que vai consultar os órgãos de proteção ao crédito, como SPC, Serasa, Boa Vista, assim como o SCR, o Sistema de Informação de Crédito. E ao clicar em continuar, é claro, você concorda com essas consultas. Digite o seu CEP residencial, coloque o complemento se houver e clique em continuar. Escolha a data de vencimento do seu cartão e clique em continuar. Já na última etapa, basta você conferir se todos os dados estão corretos. Caso haja alguma divergência, você acha alguma coisa errada, você tem a opção de editar e corrigir antes de enviar a proposta. Sem sombra de dúvidas, essa é uma parte muito importante para que não haja divergência de dados e o seu cartão não seja reprovado. Então confira atentamente o endereço, o seu documento oficial com foto, se você digitou de forma correta, o número do seu celular, o seu e-mail, faça conferência de tudo antes de finalizar. Aqui nessa etapa diz o seguinte, aumente suas chances de aprovação. Desejo compartilhar meus dados de comportamento de compras do Mélios para tentar aumentar as chances de aprovação da proposta, assim como do limite de crédito. Tudo que puder ajudar, você marque que sim, visando que você não tem nada a esconder. Então para a maioria, eu indico sim compartilhar. Quando você coloca que não, praticamente podemos dizer assim, que você está querendo esconder alguma coisa e de qualquer forma, na hora da análise, eles vão descobrir você clicando em sim ou não. Então clique em compartilhar e vamos confirmar logo essa solicitação. Viu como é fácil? Está aí, proposta enviada com sucesso. Seu pedido será analisado pelo Banco Pan e em breve você vai receber notícias por e-mail. Enquanto espera, que tal usar o Mélios e já começar a ganhar cashback em suas compras online? Basta agora que você fique de olho no seu e-mail e o Banco Pan pode entrar em contato para fazer confirmações dos seus dados cadastrais. É importante que você fique com o seu telefone celular do lado, pois caso o Banco Pan ligue e você não atenda, muito provavelmente o seu pedido será negado. 99% de chances disso acontecer. Então qualquer ligação de fora, não deixe de atender, que pode ser o Banco Pan, tá ok? Já sobre aprovação ou não, o Miserável retorna em outro vídeo para te dar essa resposta. Mas o importante aqui é que o seu seja aprovado. Não é porque eu tenho todos esses cartões, inclusive cartão do Banco Pan, que é certo que eu seja aprovado, pois cada CPF é único e não tem como a gente fazer esse tipo de afirmação. E é claro, assim que você for aprovado, você vai retornar aqui e vai falar com o Miserável aí nos comentários que você foi aprovado. Já se você já foi aprovado no cartão Mélios e achou muito fácil de solicitar, também deixa aí nos comentários que você foi aprovado, qual o seu limite, se você ganha muito cashback, se você está gostando do cartão, tenho certeza que vai ajudar muitos outros inscritos a conhecerem também o Cartão Mélios, tá ok? O Miserável vai ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Não esqueça de me seguir no Instagram, de participar do nosso grupo no Telegram. O link está aí na descrição. Caso você precise falar com o Miserável, também tem um e-mail na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima live, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele quer. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí